A gente vem trabalhando forte, viu que tivemos uma caída, mas, como te falei, estamos trabalhando muito forte. A gente está sempre nos jogos muito ligados, para a gente não dar brecha em nada. Sabemos que é uma posição de muita responsabilidade e desse mesmo jeito a gente está treinando. Para fazer as coisas 100% sempre e ter aqueles resultados que o time quer. Então, o time vem se adaptando muito bem aos conhecimentos e a toda a informação que o professor vem dando para nós. Na hora, ele só está dando umas pinceladas, porque, como a gente fala, ele está seguindo o trabalho que estava mais. Dando umas pinceladas com todo o conhecimento do futebol que ele tem. E acredito que o grupo está assimilando de uma boa maneira. A gente vem vendo nos jogos essa evolução que o time está tendo. E esperamos continuar nessa mesma pegada, nessa mesma evolução. Parabéns do time. Mano, como a gente sempre fala, a gente sempre tem que acreditar no que é possível. Tem chance, a gente começa o segundo turno. A gente sabe dessa responsabilidade do campeonato. E acredito, sim, que a gente, como vem trabalhando muito forte, vamos colher frutos bons. Vamos obter muitas vitórias e confiança. Pedir para o torcedor confiar em nós, que a gente está sempre dando o nosso melhor para a gente obter cada vitória. Estamos indo jogo a jogo e é isso que a gente quer. Tipo, eu acredito que as defesas que estão aqui, eles estão por méritos. E cada um é muito bom e vem acreditando em muitas coisas boas no time. E cada vez que cada um entrou, foi muito, tipo, acrescentaram muito na minha vida. Acho que não só em mim, mas também quando jogaram eles. E isso é muito importante. Que o time, tipo, tem uma metodologia e cada zagueiro que entra ali, se encaixa de maneira, tipo, normal. Então, a gente vem fazendo muitos trabalhos, muitos ótimos. E com respeito do Fabrício, a gente sabe que ele é, tipo, um exemplo para todos nós. E a gente fica muito feliz com a volta dele. Ele vem trabalhando muito forte e a gente sabe de todo o potencial que ele tem e que pode nos ajudar. Então, nesse tipo, a gente sempre conversa que a gente tem que ter muita atenção sempre. Independente das dificuldades, sempre a cabeça tem que estar boa. Focado no nosso trabalho, focado no que a gente quer. E então, é isso. Temos que, tipo, como a gente fala sempre, não dar muita brecha. E fazer sempre cada jogo impecável. Sem males de erros que isso vai levar na vitória. E, consequentemente, o objetivo principal do clube que é o acesso. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra eles lá. Mas, como eu falei, não é impossível. E essa vitória representaria, tipo, o começo de um novo turno. Tipo, mudança de diretoria, de comissão técnica. E então, tipo, seria como essa marca de algo novo. Que a gente vai querer construir e que a gente vai querer, como a gente fala, se vencer. Então, estamos sempre trabalhando forte e nos preparando da melhor forma. Para ter esse resultado positivo que é a vitória lá em Caxias do Sul. Tchau. 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 Tchau.